Fala galera, beleza? Jotinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera Dessa vez eu tenho aqui pra vocês mais um vídeo da nossa série de Ligas XYZ Sim, galera, ano novo, série continuando, né? Série nova não, mano, o bagulho agora já vai ficar em outro pique, mano Então vamos deixando seu like aí que é muito importante, fechou? Se você já deixou aquele like, comenta a hashtag like Se você quer aquele salve, comenta a hashtag salve E também comenta aí o Pokémon que vocês mais curtem, fechou? Então todo mundo comentando, se você for novo aqui no canal, se inscreve E ativa o sininho aí que é muito importante Lembrando, são dois vídeos todos os dias aqui no canal Aproveita e segue no meu Instagram e no meu Twitter Que tá aí na tela e tá na descrição Que é muito importante também suas redes sociais como eu estou usando no momento Então, mano, vai lá pra você ficar conversando comigo, interagindo comigo sempre E é nóis, fechou? Bom, galera, no último episódio da nossa série de Ligas XYZ O que é que a gente fez, mano? Nem eu lembro Ah, a gente capturou o nosso Luxio É, mano, o nosso Luxio Pera aí, eu acho que eu tô vendo um Pokémon que mandaram capturar Aí eu anotei aqui, pera aí, pera aí, deixa eu ver aqui Ahn... Não, não é, não é o Pokémon que eu tô vendo Mas beleza Ahn... A gente pegou um Luxio, tá? Que um inscrito comentou pra me pegar E também evoluímos nosso Ok, mano Nosso Pablo Vittar, agora ele é um tiranitá, entendeu? Nosso Pablo Vittar, ele tá aqui, ó Dá pra me subir no Pablo Vittar, gente É meio estranho isso, mas, né? Mas beleza, vamo... É, entalou O Pablo Vittar precisa fazer uma academia Porque ele tá gordo Então, vamo, né? Todo mundo aí Hashtag Pablo Vittar Fit É a meta, né, gente? Vamo que vamo E, bom, galera O que é que eu tô pensando O que é que vai acontecer nesse episódio? Cês tão vendo aí no título Escritos na série, sim, gente Eu vou explicar o decorrer do vídeo, tá? O que vai acontecer Então assiste esse vídeo até o final Compartilha esse vídeo Que é muito importante E é nóis Deixa eu só usar aqui esse bagulho do AJ Porque, né? Porque é nóis Tamo juntos, tá ligado? Pra regenerar a vida do meu Pokémon Aqui do meu foguinho Que ele tá desmaiado, tá ligado? E, gente Hoje eu vou capturar também Eu quero capturar um Pokémon de água Porque, mano, sério Cês me pedem muito Pra me capturar Pokémon aquático e tal Porque vocês falaram O JL, seu time É o time de fogo E tal Cê vê um Pokémon de água Ele mata, mano E tal Cê precisa de um Pokémon de água Todo mundo tá comentando isso Então, mano Vou capturar um Pokémon de água Agora Vamo em busca desse Pokémon de água Eu pedi lá no Twitter Pra vocês mandarem nomes De Pokémon de água Que era bom pra me capturar E fácil de capturar também Porque eu não gosto nada de vídeo Porque, sério Não sou disso Aí vocês comentaram lá Foi o Ivo Acho que é Ivo O nome do escrito Ele mandou uma lista Sério, mano É Ivo alguma coisa, mano Cê valeu aí Por ter mandado essa lista E, mano Ele me falou pra me capturar Acho que é de corvos Os pokémons Que é mais fácil de encontrar O Poligo Não Poli Poli Eu acho que é assim que se fala, mano Marshop Tentacol Seel Shoulder Crepe Horser Estadio Omontite Esses pokémons Que ele falou que é bom pra mim Conseguir encontrar Um desses Assim, é pra mim Capturar Tá, gente Então, a gente vai fazer isso Vou procurar Por aqui Um desses pokémons Tá Pra gente dar aquela capturada E tal Deixa eu ver aqui no mapa Rio É É É É É É É É É Pra cá Então Não tá No caso A gente vai seguir Pra cá Pra gente poder pegar Aqui no Rio E tal E mano Só bora Foi Foi o Ivo Abrantes Então Gente Ó Como vocês estão vendo Eu tô pedindo dicas Da série Lá no meu Twitter Então Se você Comer a chance Eu falar Seu nome Aqui no vídeo Então Já vai Seguindo lá No meu Twitter Que é muito importante Porque mano Lá Eu tô Conversando Muito com vocês E tal E bora lá Seguir Que é importante Tá Na descrição E se você Não quiser Ver a descrição Só é Vocês Usar JNCJ Então Arroba Canal Underline JNCJ Mano Vocês encontram Lá Tá Que é Nois Deixa eu Bora Aqui tem um Mega Hill Que eu espero Que eu encontre Esse Pokémon Logo Um Pokémon Desses De água Por aqui Que eu quero Logo Esse Pokémon De água E mano Fica ligado Gente Assiste o vídeo Aí Que daqui a pouco Eu vou falar Como os inscritos Tá participando A série Sim Gente É mano Novidade Pra vocês Aí Então mano Já fuzila Like Já fuzila Like Aí Mano Sério Deixa muito Like Me compartilha Manda Pra seus amigos Aí Que gostam De Pokémon Que é Nóis Sai gente O que é isso Mano É um Até Peraí Então o Pokémon Está lá Daqui Ó Fim Tá Meu Deus do céu Tá Tá Entaladinho Então vamos matar o Pokémon Tem um gordo em cima Tá Tem um Pokémon Que eu não quero Que eu não quero aqui Simplesmente Isso E mano Sério Pokémon De água Parece Que é fácil Encontrar Porque tem Muita água Por pé Mas não É fácil Não Pelo visto Meu Deus do céu Sério Eu tô Provendo Que eu vou Ter que andar Tanto Aqui Vocês Não tão ligado Mano Vocês Não tão ligado Peraí Peraí Mas eu acredito Que eu vou conseguir Encontrar um Pokémon De água Sério Um Pokémon Que é bom E tal Mano Só bora Eu acho Eu já vi um Silver Por aqui Por perto Só É Gol Mano Então vamos matar Tu Vamos matar O Pablo Vital Vai aqui O Dark Vai fazer você Passar mal Pronto Matem É tudo mal É mulher Tá Vamos continuar Aqui nosso tour Em busca Do Pokémon Aquático Aqui gente Porque mano Só falta um Pokémon Pra agitar Que é isso Vem Saravá Mano Tá Eu vou jogar Esse Lux Meu Lux Nesse Ah é Vocês comentaram Também Nome Pro meu Lux Eu acabei Não 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 Pegando Nome Pra ele Ainda Tá Gente Então Comentem Nomes Pro Lux Que no Próximo Vídeo Da Que eu Que eu Não Eu Tô Tirei Então Já Foi Tá Gente Já Foi Mas parece Que tem Um Over Tutor Que é Um NPC Que tem Aí Que dá pra A gente Pegar e Trocar Bom Gente Eu Sério Eu Tô Eu Vou Mais Ali Pra Frente Vamos Ver Se Eu Acho Lá E Se Eu Não Encontrar Mano Vulpix Vulpix Tava No Meio Da Lista Eu Preciso Saber Eu Tô Tendo Que Vê Toda A Todo Momento No Coisa Aqui É Público Nem É A Quatro Certeza Beleza Não Deixa Eu Ver Sai Desse Sai Direi Eu Tendo Que Vê Todo Momento Pera Aí Não É Um Sheldon O Nesse Tem Com Esse Aqui Sheldon Na Minha Lista Tá Ah Mano Aqui Só Tem Água Né No Caso Não Tem Nen Nem Viu Aqui Meu Deus Do Céu Tá Dane Gente Eu Tô Ficando Bem Triste Sério Que Eu Não Tô Encontrando Pokémon Aquático Parece Que Tipo Assim Ah Mano Você Vai Pegar Pokémon Aquático Hoje Já Tem Vamos Sumir Todo Mundo Eu Quero Saber De Capturar A Gente Aqui Não Então Meu Deus Do Céu Eu Acho É Mais Seu Souberem Coordenadas Que Tem Tipo Um Lugar Muito Grande Com Tipo Rio Muito Grande Tal Vocês Comentem Aí Tá Gente Tipo Lá Será Que Seu Ah Eu Acho Que Já Vim De Lá Né Tá Então Se Vocês Souberem Vocês Comentem Aí Tá Eu Acho Que Lá Perto Da Vila Do Casio Deixa Transportar Pra Lá Pra No Caso E Aí Eu Tô Tô Meio Bugado Tá Dando Aqui Ó Aqui Tem Tem Uns Pokémons E Tal Então Vamos Ver Aqui Tem Deserto Tem O Tamanho Daquele Bo Mano Vamos Tentar Matar Esse Bo Isso Aí Vamos Tentar Matar Esse Bo Zão Aqui Meu Do Tamanho Bichão Mano Na Porque Se eu Matar Se eu Matar Ele Vai Evoluir Demais Mano Chega Tá Bugando Aí Consegui Raikosa Leve Me Cara O Bichão É Forro Tá Deixa Eu Dar Um Elétrico Nele Não Soltou Nenhum Um Pum Do Bagulho Beleza Nossa Baixa É Muito Forte Pera Vamos Dar Um Ataque Sombrio Nele Que Eu Não Acho Vai A A Gente Vai Segura Pera Aí Outro E Tá Pelo Mano Mano Quase Matando Gente Aí Eu Tô Prevendo Que Isso Aqui Não É Boy Pera Aí Não Deu Pra Me Ler Ali Em Cima Pokebola Ai Pokebola Você Não Pode Usar Pokebola Ai Realmente Não Dá Pra Capturar Eu Não Vi Se Era Boy Tá Gente Eu Sei Que Não Dá De Fogo Nele Nossa Matou Regaça Mas Pokémon Foi Tudo Não Deixou Nem Nem Pro Pro Lanche Tá Ligado Mas Beleza Bom Gente Pelo Visto Eu Não Vou Encontrar Pokémon Peraí Charizard Ah Não Vou Pegar Charizard Já Tô Com Muito Pokémon De Fogo Será Que Esse Pokémon Tá Na Minha Lista Esse Wiclash Pera Deixa Eu Só Ver Gente Eu No contato Tá Gente Meu celular Com Vídeo E tal Que As vezes Fica aquele Barulho Insuportável Nos Vídeos Tá Esse Pokémon Não Tá Na Minha Lista Ó Pessoal Como Eu Falei Eu Vou Deixar Pra Me Procurar Então No Próximo Episódio Meu Pokémon Aquático Vou Procurar Um Oceano Aqui Porque É Mais Sabe Encontrar Pokémons De Água Tá E Galera É Isso Para Assistir O Curtir Esse Vídeo E A Novidade Galera Que Eu Falei Pra A Gente Vocês Poderem Participar Da Série É O Seguinte Galera Vocês A Partir Desse Episódio Eu Vou Estar Pegando Os Melhores Comentários Tá Da Série Tipo Assim Vocês Comentarem Coisas Sobre Ajudando A Na Série E Vou Fazer Um Cantinho Dos Treinadores De Pokémon Então Ou Vocês Esquidos Vão Estar Na Série Eu Estar Escolhendo O Melhor Comentário E Tals Então Vocês Vão Tem Que Comentar Muito Comenta Muito Aí Tá Ok E O Melhor Comentário Eu Vou Mostrar Aqui No Vídeo Vou Falar Seu Nome E Vou Colocar Lá Na Minha Mansão Tá Gente Lá Na Minha Cobertura Lá Vou Colocar Uma Plaquinha Com Pokémon Então Vocês Pegam Criam Um Desenho Lá Pode Ser Qualquer Desenho Tá Gente Não Precisa Ser Bonito Não E Tals Só Vocês Desenharem Na Que Vai Tá Aparecendo Aqui Na Série Fechou Então Espero Escutam Essa Novidades Mas Só Bora E Desenhando Também Fazer Vários Desenhos Sobre A Série Pode Fazer Pixel Arts Pode Fazer Qualquer Coisa Relacionada A Série Fechou Então É Isso É Isso É É É É É É Isso É Fui